Olá, aqui é o professor José, do canal Matemática Boa. Tudo bem contigo? Quanto é 250% de 4? Quanto que é 250% de 4? Pega o 4, uma maneira de resolver 250% de 4, multiplica o 4 pelo 250 e divide ele por 100. Podemos simplificar este zero com este outro zero. 4 vezes 25 dá um total de 100 e 100 dividido por 10. Podemos simplificar, aqui vai dar 10 por 1, dá 10. Não saia do vídeo. Quem quer aprender mais matemática, vá na descrição do vídeo. Preciso que você ative todas as notificações, é sério. Muitas pessoas não têm ativado todas as notificações. Preciso que você faça uma dessas três coisas. É muito sério isso, porque o nosso canal está aí passando por dificuldades e você pode nos ajudar. A palavra de Deus diz assim, Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Crê somente. Você quer uma palavra de Deus para você? Crê somente em Deus e em Jesus, que é o que a Bíblia nos diz.